Nos últimos episódios Olá, somos Douglas e Luana, casal de moto viajantes e aspirantes a nômades digitais. Estamos fazendo nossa viagem mais longa até agora e pela primeira vez, de fato, morando na estrada com a nossa moto. É isso mesmo. Vocês devem estar se perguntando, como se mora em uma moto? Nos últimos dois anos, gradualmente, fomos adquirindo equipamentos e acessórios que nos permitem viajar, transportar, gravar e produzir, beber, cozinhar e dormir aonde quer que a nossa motocicleta esteja. E com isso, viajar com os mais baixos custos possíveis. Essa tem sido a maior e melhor experiência atual em nossas vidas, que, gradualmente, estamos tentando mudar para algo mais alternativo e livre, repleto de aventuras e descobertas, em busca de um objetivo. Viajar para viver, viver para viajar. Esses dias que passamos conhecendo lugares incríveis, deslumbrantes, belos e pitorescos, e as pessoas que encontramos e conhecemos no caminho, têm sido muito especiais e marcantes. Por isso, temos documentado e produzido, para compartilhar com vocês, essa vivência em nossa primeira websérie, intitulada Desvendando o Paraná. Bem-vindos! No episódio anterior. Episódio Amales que Vem Pra Bem Eu amo a contenda, chegamos em contenda, bebê. E quem é a primeira que a gente vai surpreender? A tua mãe. Isso. A gente vai ver se a minha mãe está em casa. Para a gente surpreender, ó. E depois a mãe da Luana, e depois a nossa gotosa, godinha, filhotezinha. Chegamos aqui na casa dos meus pais. Vamos ali ver, ok? O que é isso? Não tem ninguém Vamos embora, vamos lá pegar a tua mãe então Não tem ninguém aqui em casa, acho que o pai deve ter ido no mercado Mas pai, a gente veio fazer uma surpresa pra você, você não tava Você acha que é isso? Não tem ninguém O que é isso? A gente vai estar aqui em casa O que é isso? O que é isso? A gente vai estar aqui em casa Tchau pra vocês, até de noite. Até daqui a pouco. Tchau, então, neném. E aí, meu pai? Uuuu, cofiei o barulho. Gostei um carinha, mano. Vamos sentar? Gostei um carinha. Gostei um carinha. Gostei um carinha. Gostei um carinha. Quero ver se vai sair? Ah, foi na missa. Enquanto isso... Onde está indo? Olha lá onde ela entrou. Olha lá onde ela entrou. Sim, crianças. Sou eu. No dia seguinte... Estamos em casa, galera. Aqui no nosso quartinho, na nossa caminha. A gente chegou antes, tentou fazer uma surpresa pra minha mãe, não conseguiu. Eles não estavam em casa, a gente veio e fez uma surpresa aqui pra família da Luana, pra mãe dela, pra mãe dela, pro irmão dela, pra nossa filhada e sobrinhos da Luana. A gente voltou, fez uma surpresa pro meu pai. Minha mãe estava na missa, então a gente não conseguiu ver ela. Mas a gente já está em casa. A gente vai tirar o dia hoje off, galera. Sexta-feira santa hoje. Sexta-feira santa, feriado. Então provavelmente muito trânsito. Provavelmente também o buraco do padre. Lá em Ponta é até engraçado falar, né? Um lugar mais religioso, né? Vai estar lotado, né? Então a gente vai tirar o dia hoje off. Eu vou aproveitar pra lavar a moto, porque a gente esteve no litoral esses 16 dias. Então digamos assim que a parte 1 do Desvenando Paraná, que é o litoral, está encerrado. E agora a gente vai fazer alguns ajustes e manter vocês informados. Acompanhe os próximos takes. Ah, e um detalhe. A Luana já está querendo abortar a missão aqui. Querendo ficar em casa. Eu não estou querendo abortar. Eu só comentei que quando a gente está em casa a gente reclama. Daí quando a gente sai a gente reclama também. Daí a gente volta embora e não quer. Não, mas eu não estou querendo abortar. Acompanhe os próximos takes. É que na verdade tem algumas coisas acontecendo, galera. Tem a questão da grana também. A questão do bar. Que a gente já está em cima para pagar o próximo aluguel. Que a gente só conseguiu pagar um aluguel para viajar, né? E como a nossa viagem foi mais devagar do que a gente esperava. A gente ficou 16 dias no litoral. A princípio era para ficar 7 dias no litoral. Então a gente acabou levando o dobro do tempo. Mais que o dobro do tempo. Então a gente está com algumas indecisões. E o conforto de casa também, né galera? Mas vamos ver o que vai acontecer. A gente vai decidir e vai informar para vocês. Mas não se preocupem. Se a gente encerrar essa primeira parte do litoral agora. A gente vai fazer a segunda parte que é a Rota das Cachoeiras. E depois a última parte que vai ser a Foz do Iguaçu. As Cataratas do Iguaçu. Que é uma das 7 maravilhas do mundo. E digamos assim o ápice do nosso projeto Desvendando o Paraná. Da nossa websérie. Vai continuar independente se for agora nessa levada ou nas próximas. Até porque até a gente editar todo esse material. É isso que eu ia falar. A gente vai ter um delay legal assim para vocês ir assistindo e tudo mais. Provavelmente vocês nem perceberiam se a gente não falasse. É, mas como isso aqui é vida real galera. A gente quer manifestar, quer expor, quer deixar tornar público para vocês. O que é essa viagem a baixo custo. E a nossa real experiência de tudo que está acontecendo. Nossa primeira experiência e real experiência. Exato. Então tem a questão do bar. Tem a questão que a gente já está com o dinheiro que a gente tinha reduzido. Mesmo a gente tendo conseguido fechar muita parceria e gastado até menos do que a gente esperava gastar. A gente ainda não sabe as contas certas. Até hoje a gente vai fazer isso e tudo mais. Então tem muita coisa para acontecer galera. Tem essa questão do bar. Tem a questão das datas também. Como agora é sexta-feira santa ou hoje. Já vai ter a Páscoa. Então vai estar fechado lá o ponto turístico, o buraco do palho. Eu acho que não vai estar fechado. Mas eu acho que vai ter. Vai estar cheio. E tipo os outros atrativos também. De prudentópolis ali. E outra galera. A gente não vai conseguir fazer toda a Rota das Cachoeiras com esses dias que a gente tem. Então não sei se valeria a pena. Sabe? Porque a gente quer fazer uma viagem. Completa. Baixo custo. Mas completa em experimentações, em lugares, em pessoas. Então não sei se valeria a pena a gente passar correndo por Dentópolis. Sem fazer Tibagi. Sem fazer Cengé. Sem fazer Faxinal. Sem fazer Araputi. Não sei se vale a pena a gente não fazer a Rota das Cachoeiras inteiras. E para isso a gente precisaria de mais dias. E mais dinheiro também. Necessariamente. Então não sei. A gente vai conversar e vai decidir. Acompanhando o dilema. Exatamente. E claro. Vai falar tudo aqui para vocês. A gente quer ser o mais franco possível. Como eu falei. A Luana falou. A gente poderia nem expor isso aqui. Só ir gravando. Com o delay vocês nem perceberiam. Mas a gente quer expor aqui a realidade. A gente quer de fato manifestar aqui as nossas dúvidas. Os nossos anseios. Também o que a gente está pensando e sentindo. Beleza galera? Então já deixa o like no canal. Se inscreve para dar uma força. E continuar acompanhando aí o Desvendando Paraná. Que é uma viagem abaixo custo. De um casal de moto viajantes. Nossa primeira experiência. Na estrada. De fato morando em uma moto. Seis horas depois. Ei baby. E aí? Deu ruim a moto. Não sei o que aconteceu. A gente estava descendo. Ela apagou do nada. E não quis ligar mais. Deve ser algum problema na elétrica. Ela nunca fez esse barulho aqui. Parece um barulho de resposta errada. Tá ligado? Quando você erra. E nós antes de sair de casa. Eu estava no dilema. É. A gente estava vendo se. A gente continuaria a viagem. Para Ponta Grossa. Para Ponta Grossa amanhã já. Está aí o destino escolhendo pela gente. Mas ainda bem que estragou aqui. E não estragou na estrada. A gente chegou ontem. De viagem do litoral. Para Sistemação. Vamos. Vamos cair. É viajantes. A Morena escolheu por nós. A gente estava descendo. Para ir lá visitar o. Pai da Luana. Antes de continuar a viagem. Amanhã. Mas ela parou de funcionar do nada ali. Estava fazendo um barulho estranho. A hora que tenta ligar. Nunca fez isso. Olha o barulhão. Tentei dar um tranco. Não pegou. Agora chegando em casa. A gente vem empurrando. Tentei dar outro. Ela quis pegar. Mas não. Pegou um pouco. E já morreu. E nem é bom ficar dando tranco nessas motos. Né galera. Então. Vou conversar com o mecânico. E ver. O que está acontecendo. Na Males. Que vem para bem. A gente chegou do litoral ontem. Rodou. 180 km. Chegou em casa. Tudo bem. Ela deu umas duas. Três morridas. No trânsito. No congestionamento. Mas. Não sei o que aconteceu. É. Acompanhe aí. Os próximos takes. Que a gente vai estar informando vocês. Por mais que a Morena tenha sido desobediente. Não quer continuar a viagem. Para Ponta Glassa. Amanhã. Mas ela trouxe. A gente está em casa. Do litoral. A gente rodou todo o litoral paranaense. Eu também não quero que ela enferruje. Estou dando. Uma tirada de. Sal. De areia dela aqui. De maresia. Né galera. Para me enferrujar a moto. E também. Já vou deixar ela limpinha. Para. Ir para o médico. É. Para ir para o médico. Aquele banho antes de ir para o médico. Três dias depois. é galera. Infelizmente. Ela declara a viagem. Primeira parte litoral. O Desvenando Paraná. Encerrada. A moto estragou na sexta-feira tarde. A gente passou por casa. Para deixar algumas coisas Pegar outras e continuar a viagem Em sentido ponta grossa No sábado Porém na sexta-feira tarde Enquanto a gente estava indo lá na casa do meu cunhado A moto parou de funcionar Morreu e não queria ligar Mais na partida elétrica A moto estragou na sexta-feira tarde No sábado A maioria das oficinas só funciona até meio dia E como era véspera de Páscoa Sexta-feira Santa Feriado Sábado véspera de Páscoa No domingo rolou a Páscoa Então não teria como arrumar a moto Para a gente continuar Porque a reposição da peça e tal Demanda tempo Até achar também o que foi a causa Eu acredito que seja Ou a escovinha de ignição Ou o motor de arranque Ou talvez o estator da moto Não tenho certeza Eu sou leigo nesse aspecto de mecânica elétrica Então vou ter que levá-la na oficina hoje E seria inviável a gente continuar a viagem Porque a gente já estava querendo voltar a trabalhar na quarta-feira Então a gente teria que fazer ali a Rota das Cachoeiras Bem mais rápido Porque a viagem saiu bem mais lenta do que a gente esperava A gente gastou muito tempo em Morretes ali Que é um lugar incrível Você pode ficar um mês viajando de boa ali só em Morretes Só fazendo ali o ecoturismo e tudo mais Mas então a gente já teria que fazer as pressas A gente não gosta muito desse estilo de viagem E a gente teria que fazer Ponta Grossa Prudentópolis Sem Gés Araputi Tibagi Tudo ali muito rápido Para chegar nas Cataratos do Iguaçu Em Foz do Iguaçu Então Como a moto estragou aqui a ignição Ela está funcionando no tranco Mas Não é bom você ficar Dando tranco na moto todo o tempo Principalmente em uma viagem, né galera Essa moto é pesada Se você não tiver uma decidinha Alguma coisa assim Para auxiliar no tranco É foda Então a gente decidiu Encerrar A viagem Mas se você está gostando do conteúdo Está curtindo Se inscreva Se torne membro Porque a gente vai continuar produzindo Desvenando o Paraná Mas a gente vai continuar produzindo no bate e volta Ou seja A gente vai na atração turística Grava e retorna para casa Até a gente juntar de novo a grana Trabalhando ali no bar E fazendo as coisas que a gente faz ali De graninha extra, né Vendendo geladinho gourmet Vendendo artesanato Fazendo os trabalhos audiovisuais Empresas com drone Parcerias e tudo mais Então a gente vai continuar produzindo Desvenando o Paraná Só que vai ser no bate e volta Hoje a gente vai pousar Um, dois dias no máximo Nos lugares, né E provavelmente em novembro A gente já vai ter juntado Recurso suficiente Para dar mais uma pegada Do Desvenando o Paraná Para a gente fazer aí Essa rota das cachoeiras E ir para as cataratas do Iguaçu Finalizar o Desvenando o Paraná E começar a se preparar Daí para até o fim do mundo Que é a nossa ida de moto Para Uxuaia Na Argentina Então se inscreva nesse canal Se torne membro Deixe aquele comentário de carinho A gente lê e responde todos Qualquer dúvida que vocês tiverem E agora voltar para o trabalho, né galera Voltar a trabalhar no bar E vida que segue Eu espero que vocês tenham gostado da viagem Para a gente foi uma experiência Transformadora A gente gostou muito da viagem Das pessoas e lugares que a gente conheceu Foi incrível Eu espero que vocês também tenham gostado A gente não vai negar Que está um pouco triste também, né galera De a expedição ter se encerrado Assim antes do previsto A gente não concluiu Não chegou no ponto final Que a gente queria, né Exato Mas também As condições A moto pelo menos Trouxe a gente do litoral De volta para casa Ela deu umas duas Três falhadas É, e eu já percebi Na hora que a gente estava vindo Que ela deu umas falhadas Ela morreu E estava reinando para pegar Entende, galera Só que assim, ó Estava um trânsito bem forte ali Na BR de volta Na verdade parado Durante alguns quilômetros Acho que uns 20, 30 quilômetros De congestionamento De congestionamento Sentido litoral E também para voltar A moto estava bem quente, né Porque ela é refrigeração a ar Talvez poderia ser isso Mas Sendo que a gente chegou Aqui em Contenda A gente foi Fazer a visita de surpresa Lá nos meus pais Isso A gente fez a visita de surpresa Aqui nos pais da Luana Quando a gente estava indo Lá no irmão dela A moto parou de funcionar Do nada É bem aqui, ó Um pouco mais pra frente Aqui, ó Ela parou de funcionar Do nada E não queria ligar mais Então A gente levou ela Empurrando Mas no princípio A gente achou Que era uma falhazinha Ali no liga e desliga Porque já aconteceu Uma vez, né É, geralmente Ele gasta a escovinha De ignição, né galera Aí eu tinha trocado Recentemente Acho que faz uns 4, 5 meses É, então E eu falei pro Douglas Que quando aconteceu Isso vez passada Era algo que tipo Se alastrava Por algum tempo Tipo ela começava A dar esse sintoma Não era assim de imediato Que não funcionava mais Isso, ela dava esse sintoma Mas daí funcionou Mais alguns meses, né É, e assim realmente Parou de funcionar Parou, não funcionou mais É, como eu falei Eu não sou mecânico Nem eletricista, né galera Mas eu acho que pode ser isso Ou o motor de arranque Ou o estator Mas o motor de arranque Acho que não Porque a gente tentou É, ela pegou no tranco E tal Mas daí é foda Ficar dando tranco Nessa moto, né É E em qualquer coisa Não é muito bom Ficar dando tranco Mas é uma moto pesada Então depende do lugar Se tiver numa subidinha Você já não consegue Dar em viagem Principalmente daí Não, e tipo assim Imagina se a gente Tivesse tocado direto Se ela morresse Em alguma parte Ali naquelas estradas De Ponta Grossa Que não tem nada Nesse estado É, se a gente tivesse Ou saído aqui de casa E ela tivesse estragado Mais longe Lá em Prudentópolis Ou E tipo assim Detalhe Mesmo que ela tivesse Estragado aqui perto Se ela tivesse carregada Daquele jeito Como que a gente Ia empurrar Ia empurrar até em casa É, a gente Olha o bichinho aí galera Oi bichinho Sem vergonha Vai pra casa Vai Vai E Então é isso galera É Infelizmente É a Males Que vem pra bem Também né gente É Que nem a gente falou Se a moto Tivesse estragado Longe de casa Aqui a gente tem Recurso Tem os mecânicos De confiança Aqui E A gente Acho que foi bem legal A viagem Foi assim Uma primeira experiência De morar na estrada Morar na moto Incrível A gente conheceu Lugares e pessoas Maravilhosas Cara Foi melhor do que o esperado A gente conseguiu Fechar bastante parceria A gente pagou um camping só Nesses 16 dias Morando na estrada Morando em uma moto Então Foi incrível Olha a Luana Correndo lá Ihuuu Ai que ótimo O que você achou Da experiência da viagem Gatinha Ah eu gostei Eu tava falando aqui Pra eles Que foi melhor do que a gente Esperava Melhor do que a gente esperava Em alguns fatos Claro que a gente teve As dificuldades Os perrenguinhos De morar na estrada É uma coisa nova A gente É Mas a gente conheceu Pessoas incríveis Lugares incríveis Assim E Óbvio Que a gente gostou Que a gente quer mais Então Fiquem nesse canal A gente vai continuar Produzindo os conteúdos Agora de bate e volta E vai ter muita coisa legal E a gente vai ir Até o fim do mundo Galera Esperem E já estamos No boteco Dando um trato Aqui na Umas coisas Fazendo a limpeza Luca tá ali na lojinha Organizando Eu tô lidando aqui Com esse freezer Que tava feio Na foto Galera Estamos aqui Repondo as bebidas Vamos ligar as geladeiras Os freezers E amanhã A gente já volta A gente já volta a trabalhar Normalmente Aqui no Doug Rock Bar Amanhã Quando você sair Esse vídeo Nós já vamos Estar aqui Já faz tempo É Amanhã Aqui no Tempo real Mas quando sair Esse vídeo Já vai ter passado Um tempinho De delay Então é isso Galera A gente já tá aqui Trabalhando Voltando Em fogareiro Conhecendo os principais Pontos turísticos Até chegar No fim do mundo O famoso Ushuaia É isso aí galera Mas por enquanto A gente tá aqui Organizando O Doug Rock Bar Melhor lugar não há Gostaram dessa Deixa eu ver A chave tá na ignição Aqui tá Então tá bom Tchau Oi Tem algum cordão Amarrado Tem Tá amarrado Não cai Pode ficar tranquilo Beleza Tchau Amanhã eu passo lá Tchau 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 Don't ever let them Get inside your head They'll tell you What to do in life instead Of everything you know That you can get Don't let them Guide your life Towards regret I'll fight for what I love With every breath My past is filled with things I won't forget I use them all To push me to my best So treat the worst of times Just like a test If only I could go back Bom galera Então uma semana E três dias depois Recuperamos a morena E gente Era o estator mesmo Ainda bem que não queimou O retificador A bateria A gente conseguiu salvar também Ela pegou a carga A gente carregou Ela manteve a carga Então a bateria tá Tranquila E tá aqui A motoca A gente gastou 990 reais Nessa brincadeira galera Mas a morena tá aqui de novo Agora é só Começar a fazer os rolezão de novo Uma boa notícia né